Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo. Hoje é dia de mercado, pois não temos mais nada em casa hoje dia 2. Já era pra eu ter ido no mercado, eu fico procrastinando. Na verdade eu fiquei porque não vi nenhum cupom de desconto, nem no continente, nem no pingo doce. Então eu fiquei tipo, ai, vou esperar mais um pouquinho, né? Porque quando a gente faz compra pra família, sempre é muito gasto. E aí estou indo aqui com meu carrinho, meu conjuntinho da Shem. E tá aí, ó, Dona Amanda Custódia. Oi galera, como é que vocês estão? Dona Rosa Custódia. Oi também, como é que tá todo mundo? As 3, 4 olhos, nem as 3 mosquiteiras. Enfim, é isso, tá um dia lindíssimo. Hoje é sexta-feira, folga da Amanda. Hoje ela tá tranquila em casa. E vamos passar nas finanças. Vamos, aí vamos passar nas finanças pra ver se a gente consegue trocar a nossa morada do ano retroativo. A Amanda, pelo que eu entendi, alguém passou pra ela que isso seria possível. Mas eu conversei com dois contabilistas aqui de Portugal e os dois falaram que nunca viram isso. Então assim, se alguém souber algo a respeito, o que que é? É, eu troquei a morada esse ano pra a casa que eu estou morando agora, aqui em Vila Nova de Gaia. E do ano passado, não foi trocado porque na época, né, eles não aceitavam o recibo das finanças porque a gente já rendava um quarto. E aí falaram que tinha como mudar a morada do ano retroativo, que é o ano que passou. Só que conversando com os contabilistas, eles falaram que não era possível. A gente vai aproveitar que a gente já tá por aqui, passar ali nas finanças pra perguntar se é possível, se eles vão aceitar o recibo, que é a única coisa que a gente tem. E aí eu conversei com uma outra contabilista que ela falou se eu tinha contrato de trabalho na altura. Eu falei que sim. Ela falou que aquilo ali dá pra provar. Então que eu era residente em Portugal. Sei lá, assim, cada alguém fala alguma coisa, gente. Não tem como. E a gente só tem o dia 30 pra resolver essa questão do IRS, né, como eu já falei pra vocês. Então a gente tem que correr. Porque faltam pouquíssimos dias. Eu até perguntei pra uma outra contabilista qual seria o... qual seria a punição, vamos dizer assim, se a gente não declarasse o IRS desse ano. Na verdade, eu acho que nenhum me respondeu. Que até eu nem sei. Depois eu vou dar um Google pra saber. Mas enfim, eu quero muito fazer, né, pra correr tudo certinho. Porque você só faz essa declaração de IRS, gente, uma vez por ano. E só quando você completa um ano que é em Portugal. Quando eu completei agora em março, você tem até o dia 30 de junho pra fazer isso. E eu ainda tô no prazo. Tô aí conversando com alguns contabilistas. Já até disponibilizei a minha... O meu NIF junto com a minha senha das finanças pra poderem entrar, olhar, pra ver como é que tá. E eu vou ver aí com quem fizer o melhor preço, né. Porque eu sou dessas. E é isso, gente. O dia tá muito lindo. Sério, benza a Deus. Tá um clima gostoso. Tá correndo uma brisinha. Ó, tá um calor. Tomei um banhinho pra ir fresquinha pra rua. E é isso, galera. Vou falar uma coisa pra vocês. Já tem um tempo. Tá tendo um prédio ali fazendo aula. E por isso o barulho. Já tem um tempo que eu dei uma sumida daqui. E falei que tava trabalhando numa super novidade pra vocês. E essa novidade tá se chegando. Provavelmente eu vou liberar isso esse mês. Óbvio que eu vou liberar aqui no canal. Mas primeiro vai ser lá no Instagram. Que vai ser toda uma corrente aí que eu vou fazer. Tô muito, muito animada. Muito feliz. Dessa nova etapa. Já tá tudo certinho. Tô tentando mesmo os últimos detalhes. E eu quero muito que vocês fiquem comigo. Que vocês todos vão por mim nessa nova etapa. Nesse novo projeto. Então se você ainda não me segue no Instagram. Não deixe de seguir, gente. Segue logo pra vocês acompanharem o meu dia a dia cá em Portugal. E as novidades sempre saem primeiro lá. E depois por aqui. Mas é claro que vocês também nunca ficam por fora, tá bom? Eu vou deixar o link aqui do meu Instagram. Como sempre na descrição do vídeo. Pra vocês clicarem e já seguirem lá. Comenta no último reel. Tô na última foto. Vim pelo canal. Ziz, sua louca. Enfim, é isso. Vou dar uma descansada. Porque ontem eu treinei braço. Esse tempo eu tô segurando o celular assim. Meu ombro já tá queimando, menina. E não vou mentir hoje. Hoje, sexta-feira, eu não fui pro ginásio. Mas eu vou amanhã, sábado. Então eu tô fazendo cinco vezes por semana. E tá dando tudo muito certo, graças a Deus. Amanhã é o 14º dia. Daqui a pouco eu faço 15 dias de ginásio. Já tô sentindo uma super diferença. Vamos fazer um videozinho, caso vocês tenham interesse. Eu acredito que sim. Porque eu falei, se vocês tinham interesse em vídeos do ginásio, de alimentação, vocês falaram que sim. Então esse também eu acho que vai entrar na lista. As mudanças do corpo em um mês. E olha que vocês viram que eu nem tô levando a sério. Tipo assim, questão da alimentação. Eu tô prestando atenção. Gente, eu sempre fico me vigiando agora pra poder falar um pouco mais devagar. Porque sempre tem comentários. E pelo amor de Deus, fala mais devagar. Tá bom, falar um pouco mais lento. Enfim, eu tô prestando atenção na comida sim. Mas eu sempre como um docinho, ou um japa, ou um bacon, ou alguma besteirinha. Eu não consigo ser 100% fitness. Mas enfim, é isso. Acho que entrou uma pedra no sapato da Amanda. Ela tá ali ajeitando e eu vou esperar. Olha só que palhaçada as duas andando de mão dada. Eu também. Aff. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Se não tiver, vai ficar. Tá tudo bem, graças a Deus. Tô indo trabalhar, né? As minhas vêm fazer compras. Eu vou pro meu trabalho, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tirando o Luiz, que ainda não saiu, né? Aí, infelizmente... Fala que você trabalhava part-time. Não deu nem satisfação pra gente, mas tá tudo bem. Uma hora vai dar tudo certo. Amores, eu nunca mais apareci, mas eu tô bem, graças a Deus. Eu tô trabalhando no mesmo local ainda, que a Zeni gravou o vídeo de quando eu fui procurar emprego. É, nas minhas folgas eu faço sobrancelha ainda. Inclusive, hoje eu acordei às 9 horas pra fazer a sobrancelha, que a menina amou. Que foi a indicação da minha mamis, poderosa. Uma menina que trabalha com ela veio, me mandou mensagem, fez sobrancelha comigo. Amou a sobrancelha, falou que já vai marcar mais vezes. Então, você que tá chegando aqui em Portugal, deixa a sobrancelha ficar ataturando pra poder vir fazer comigo, tá bom? É só me mandar mensagem no Instagram. E é isso, gente. Todo mundo bem, graças a Deus. O Isaac tá na escola agora e tá todo mundo indo no mercado. Minha mãe já já vai trabalhar e tá acompanhando a gente. E é isso. E o Instagram, gente, se vocês tiverem curiosidade de conhecer o meu trabalho, eu também sou maquiadora, tá, amores? Vou colocar o... vou deixar no comentário aqui, mas é arroba manda custódio make-up. E é isso, gente. Vão lá, dão show de like. Pra quem não me segue no Instagram, me sigam. Pra quem não segue minha mãe também, sigam ela, né? Maquiadora excelente, inclusive, de noivas, tá, gente? Se tiver alguém aí casando, quiser uma maquiadora aí, ó, pra noivo, ó, excelente, ó. Muito boa. É isso, amor. Amores, eu vou fazer um pedido pra vocês, principalmente a galera portuguesa, tá? Quando vocês me verem na rua, primeiramente, eu queria muito agradecer o carinho e tal. Mas quando vocês me verem na rua, gente, fala assim... Fala comigo normalmente, eu vou falar com vocês, óbvio. Mas vocês falam assim, olha, vim pelo canal. Por quê? Às vezes as pessoas passam, falam comigo, tipo... Pô, tá aqui, tipo, sorrindo. Aí fala comigo, pergunta do Isaac e tal. E aí não fala nada, vai embora, também não fala nada. E aí depois eu fico assim, meu Deus, será que é mãe de algum aluno da escola do Isaac? Ou será que me assiste no canal? Eu fico sem saber, então, por favor. A primeira coisa, se vim pelo canal, te assisto no canal. Ou então, olha, te assisto no Instagram. Ou então, ah, sou mãe da amiguinha do Isaac da escola e tal. Vai me saber, gente, porque eu fico, tipo assim... Gente, e agora? Falou comigo, é da onde? Será que é da onde? Mas sempre, a maioria das vezes é do canal. E acabou que me manda mensagem no Instagram depois e tudo mais. Aí eu fico, tipo, mais aliviada. Mas se falar logo, eu acho que é mais interessante. Galera, olha só o que eu encontrei. Acabei de encontrar uma semora. Você assiste o canal, é? Sim. Qual é o seu nome? Ana Paula. Quanto tempo você tá aqui? Dois meses. Tá gostando? Muito. Demais. Ai, que bom, que ótimo. Segredora fervorosa. Ela, ei, calma aí, tem que tirar a foto. Já tinha que tirar a foto, gente, calma aí. Transporte público na Europa também é cheio, tá? Minha mãe foi ali pro ponto do metro, ó, ela andando aqui. E olha como é que tá. Provavelmente ela não vai sentada. Essa daqui é a estação João de Deus, que fica próxima, que é o Horto Inglês. E é isso. A gente tá aqui e absolutamente não tem atendimento pra nada. Vamos ver, né, o que vai acontecer. A moda tá ali dando uma olhada no horário de funcionamento e tudo mais. Ela perguntou pra um cara lá dentro das finanças se realmente existe essa questão de fazer a troca de morada do ano retroativo. Porque, como eu falei, teve alguns constabilistas que eu conversei e falaram que nunca tinha falado sobre e que provavelmente isso não existia. E aqui eles falaram que sim, só tem que trazer um comprovante de que tem lá o seu nome, tudo certinho. Acho que você já morava aqui e tem que ser feito isso antes do IRS. Porque se você faz o IRS com o endereço do Brasil, tem uma taxa, se eu não me engano, de 28%. Que é tipo assim, tudo que você ganhou, não sei muito bem, mas é tipo um absurdo. E basicamente é isso. Aí ele falou pra vir aqui 9 horas da manhã antes de qualquer dia, porque é o atendimento sem senha ou agendar. E aí ela falou assim, vamos ver amanhã, 9 da manhã? Eu falei assim, mas amanhã é sábado. Vai lá e veja os dias que funcionam, quais dias que funcionam. Tá aparecendo ali terça e quinta-feira e o horário que a manhã tá falando de sábado e domingo. Ah, vamos dar um gol então, né? É. Bora. Já estamos aqui dentro do Pingo Doce, aí a manhã tá tentando baixar aqui a aplicação do Pingo Doce, porque tá tendo promoção. Tá tentando, né, pra economizar. Até que dessa vez não deu tão caro, a gente comprou bastante carne, comprou algumas coisas assim bem necessárias e deu duzentos e poucos euros. Nossa, horrível. A jujuba daqui, gente. Mesmo sendo um Haribo, que é uma marca muito boa, não é açucarada. E o botão é bom. Não largou, pô. Os ursinhos é bom, mas esse aqui não é mau. Não, não se repete. E aí a vida da blogueira. Sentada no ponto de metro. Mês passado eu descobri que fazendo compra acima de cem euros você tem entrega grátis acima de noventa e nove euros. Aí, dessa vez a gente comprou de novo mais de duzentos euros, duzentos e poucos. E também não pedimos a entrega, mas na próxima compra, sem dúvida, eu já vou chegar perguntando da entrega, vamos ver como é que faz, se tem que agendar alguma coisa, porque é muito ruim, gente. Por mais que, assim, o metro, o mercado fica... Atravessou a rua, andou um pouquinho e já estamos na estação, mas o preço é muito grande. E lá, a gente atravessa e já estamos em casa, só tem que subir um pouquinho. Mas também o preço é horrível. Então a gente vai ver se providências é só essa questão da entrega, né? Tá pesado? Tá. Tá bom. Olha, esse metro tá com uma capa tipo da Parque Biolas de Gaia, olha, legal. Vou ver se nessas férias eu levo os aqui lá pra conhecer. Tá bem bonito. Mas tá só a metade, a outra metade tá sem. Né? Chegou o movimento. Bora. Vamos para a Europa, que quando chegar lá vai ser fácil. Isso é porque eu me senti uma esvaziada, viu? Que dava bem cheio. Sim. Tem uns quatro. Olha, essa compra aqui, pra família, é só a primeira parte, tá? Isso daqui custou 200 euros e 14 cêntimos no Pingo Doce. E nós ganhamos 20 euros de combustível. Era pra gente ter ganhado 40 euros. Só que a Amanda ainda não tinha registrado o cartão dela. Então eu vou passar por cima aqui pra mostrar mais ou menos o que eu comprei pra vocês. E depois eu vou mostrar a nota pra vocês terem uma base, tá? Nós compramos bastante banana, que dava com preço bom e agora tá com zero IVA. Compramos esse pacote de milho pra fazer canjica. Compramos aqui quatro miojos. A gente não tem muito costume de comer miojo, mas é sempre bom ter. Farofa de mandioca. Aquele negocinho que a gente viciou, mas é caríssimo. Comprei, comprei pra lavar roupa. E aqui a gente custa desse arroz aqui, ó. O arroz agulha é Europa, é o único que a gente se dá pra fazer. Então a gente compra esses pacotes de um quilo. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pacotes. Lembrando que lá na dispensa eu acho que tem mais três. Também começamos a consumir esse feijão aqui, que ele é um pouquinho mais barato. E vem 500, então a gente compra um quilo de cada. Só o preto que a gente consome mais, que a gente compra mais. Então aqui tem um quilo, olha, são dois pacotes. Um quilo, um quilo, um quilo e um quilo. E feijões variados. Aqui a gente comprou esses dois pães bingos familiares. Compramos esse suco aqui de frutos vermelhos, que foi a indicação de vocês pra eu experimentar. Porque eu não consigo achar um suco bom sem ser esse daqui. Que eu só tomo de maracujá, porém a Amanda falou que o limonada é bom, a gente compra pra provar. Compramos suco de romão com uva. Duas baguetes brancas. Duas baguetes grandes, porque hoje a gente quer fazer um churrascão ali fora. Aí aqui tem uma fanta uva, um guaraná, duas cocas, um doritos grande. Um desse daqui pra gente experimentar, que é de frutos vermelhos, cereais. Dois pacotes de macarrão diferentes, um de laços e um de curvas menorzinho. Porque lá na dispensa também tem macarrão. Duas pizzas dessa daqui de frango, que sinceramente é uma delícia, gente. Isso aqui coloca no forno qualquer uma, acorda, porque o cheiro é maravilhoso. Compramos azeitona preta, mas a gente comprou essa daqui que a gente tá viciando em comprar um pingo doce, porque acho que é um preço muito bom. Esse grandão aqui custou R$2,99 cada, tá? E a gente comprou um molho inglês e um ketchup, de novo, sem pimenta, porque não sei o que tá acontecendo. Mas sumiram dos mercados os ketchup apimentados, que é o que eu mais gosto. Aí aqui, nós compramos um pack desse com dois frangos inteiros e custou R$7,12. Esse daqui tava na promoção, que é a metade de um frango sem a asa, por R$2,59, então eu comprei. Aí eu comprei dois packs desses de peitinho de frango já cortadinho, que deu R$2,19. Comprei essa linguiça aqui do pingo doce, que dizem que é a mais parecida com a do Brasil, e realmente foi a que mais chegou perto, mas ainda não é a mesma coisa, aquela linguiça calabresa, sabe? Então, comprei. Não tem o preço aqui, mas com certeza tá na nota. Comprei aqui um quilo de carne picada. Não sei se é um quilo, se é meio quilo. Acho que é quase um quilo. Enfim, R$7,36. Gente, isso aqui é bife pra fritar, sério. Olha o pouquinho de bife que tem aqui. Tem muito pouquinho bife e olha o preço. Gente, as coisas tá ficando um absurdo. R$15,30. Aí compramos salsichas de porco fresca, tipo brasileira, pro churrasco, que deu R$6,48. Compramos uma peça bem grande de picanha. Olha, grandona. Do lado gordurinha e do outro lado mais lisinha. E essa daqui custou R$35,21. Aí eu comprei isso daqui pra experimentar. Olha, é um lombo de carne de porco recheada com queijo e presunto. Fazer isso aqui no forno, gente, vai ficar sensacional. E aí foi R$7,93. Amanda quis comprar isso daqui pra fazer mousse de maracujá. A gente não sabe se é boa, mas é a poupa do maracujá. E aí com esse daqui a gente consegue fazer o mousse, que foi uma gelatina neutra. E aí atum. Eu comprei oito latas de atum imposta ao natural. Porque esse daqui geralmente eu faço salada e tal. E esse daqui, em óleo vegetal, eu uso pra fazer omelete. Que eu já frito com esse próprio óleozinho que vem. Não todo óleo, mas enfim, fica muito saboroso. Então foram R$4,44. Comprei esse mini hambúrguer para experimentar. Eu achei que o preço tava bom. De R$2,69. E aqui carne sempre vai ser mais caro do que frango. Não adianta. Então eu comprei esse pra experimentar. E esse também eu achei que tava com o valor mais ou menos. Aí comprei por R$6,06. Aqui vem seis. Seis negocinhos de... Eu compraria mais um pra não ter briga aqui em casa, né? Mas não tinha. Então vamos ter que dividir. Esse daqui. Um pacote de da Renova com 48 rolos. Tava na promoção pela metade do preço. E aqui temos 3 quilos de batata pra cozer. Né? Pra cozinhar. Aí temos 250 gramas de alho seco. Cebola. Um quilo de cebola. Compramos tomates, que tava num bom preço. E compramos um pimentão pra poder fazer o vinagrete. E foi isso, gente. Duas coisas. Mês passado eu fiz a compra das carnes no talho. E eu achei muitíssimo caro e não rendeu. Então por isso que eu voltei a fazer as carnes. A compra das carnes no mercado esse mês. Pra ver se vai render. Pra ver quanto é que ficou mais ou menos. E a princípio compensou. A segunda compra que a gente faz é no mercado continente. Daqui a pouco a gente vai pra lá. Outra coisa também. Eu gostei muito do queijo da Serra da Estrela. Mas o queijo do mercado pingo doce eu achei totalmente diferente do mercado continente. Só que o do continente eu achei muito melhor. O do pingo doce ficou aqui quase um mês na geladeira. E a gente acabou usando pra fazer assim receitas. E não pra comê-lo em si, sabe? Mas enfim, ele tem bastante coisa pra comprar. Aqui em casa, como eu já falei pra vocês. A média é de 450 euros mensais. Mas a gente sempre gasta mais. Sempre. Aqui em casa a gente sempre come muito bem. Graças a Deus. Então a gente faz essas compras nesses dois mercados. Pingo doce e continente. Esse vídeo é tudo do pingo doce. Tá? Eu vou finalizar por aqui. Aí no próximo vídeo eu faço do continente. E pego aquele valor semanal pra ir ficar indo na frutaria. Comprar frutas e verduras. Tudo fresquinho, tá? E é isso, gente. A princípio é isso. Eu tentei fazer a dica que eu dei pra vocês, né? De baixar a aplicação no celular da Amanda. Pra gente conseguir as duas promoções. Que daria super certo. Mas ela não tinha um cartão vinculado. Enfim, acabou que ela não ganhou os 20 euros de combustível. Porque realmente era pra gente ter ganhado 10. Mas ganhou 20. Já tinha 10 na minha conta. E tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Deixa o like. É super importante. Se inscreva no canal. Ativa as notificações pra não perder nada. Não deixe de me seguir no Instagram. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.